Rondada de Nero começando a chover, estamos começando rápido porque temos Manoela. Bom dia, Manoela. Oi, Vila. Bom dia, Manoela. Escolhe meinha, vai lá. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Pronto. Ele também assistiu o jogo. Ele estava com você junto. O Golden State? A verdade é que eu tentei, é verdade que eu queria dormir e o Golden State não deixava. Bom dia, Nero. Tanto tempo, hein, Nero. Um latidinho faz falta, hein, rodada. O Guilherme não fechou a porta. 20 anos de choar, não fechou a porta. 4, porque quer despechar a porta. Acender a luz pra gravar. Quem é que faz isso? Só no Membros a gente sabe. Agora sim, chozeiros. O Dama, ele vem começando dessa vez maravilhosamente bem porque o Golden State teve duas vitórias. Uma em cima do Clema e a outra em cima do Miami Heat, Gabriela. Bom dia. Meu Deus do céu, eles jogaram para caramba. Para carinho. A gente agora fez um pacto, eu e o Bruno, com a Carolina, né? Não, não podemos falar. Está tudo no Membros. Ah, então, está lá. Está, verdade. Está tudo no Membros. Isso aí a gente não vai repetir aqui. Está tudo lá no Membros. Ah, é verdade. É uma coisa assim, da confiança de você ter um Stephen Curry no seu time, né? É isso. Tem VIP? Eu confio. Quem tem Stephen Curry no time, confio. Está ótimo. Depois a gente fala mais sobre isso quando você começar a falar sobre o jogo. Você assistiu, né, Bruno? Inteiro. Até duas horas da manhã. Eu acho que o meu olho diz muito sobre isso. Então, vamos falar, Gabriela. Qual o primeiro jogo que você quer falar, Gabriela? Pô, eu vou falar que os chazeiros têm muita razão no que eles estavam comentando. A gente está em falta mesmo com o Utah Jazz. A gente comenta sobre o Utah Jazz, a gente não fala de jogos específicos do Utah Jazz. E o Utah Jazz está quantos bilhões de jogos ganhando, Bruno? Os últimos 21 jogos do Utah Jazz, eles ganharam 20. Só. Eu acho que é uma boa média. É um número interessante, eu diria. E, ó, eles perderam para o Denver e a gente fez as contas. E antes dos 21 jogos que eles jogaram... Perderam para o maior. Ah, eles perderam para o Knicks e para o Brooklyn. Então, vou começar a falar de Philadelphia e Utah Jazz. Philadelphia, tudo bem, sem o Embiid, que faz uma baita diferença, a gente sabe. Mas, com o Simmons com 42 pontos. Então, faz muito tempo que eu não vejo o Simmons jogar dessa forma. Para, é isso. E o Simmons está de parabéns. A gente tem que falar que é o Donovan... Bom, o dono do time é a Donovan Mitchell, com 24 pontos. Mas, quem meteu muita bola foi o Clarkson, que está concorrendo a melhor setor homem. Com 40 pontos, o cara meteu muita bola. É isso que você precisa de um time, né? Quando o cara do banco coloca 40 pontos para você, a gente sabe que é um time que, muito provavelmente, é candidato ao título. Se vai ganhar ou não, a gente não sabe. Mas, que eles estão trabalhando para isso, estão. Como a gente sempre fala, não adianta ter os titulares se o banco entra e não dá conta do recado. É o que a gente vai falar do Brooklyn depois. E o Tadiez, Bruno? O que você acha do Tadiez? Olha, eu fui aqui pegar os dúperos do Tadiez, né? Ao todo, eles têm 29 jogos. Desses 29 jogos, eles têm 5 derrotas. A gente acabou de falar que, dos últimos 21 jogos, eles perderam 1. Antes de eles terem essa sequência, eles perderam 2 jogos seguidos, ou seja, 3. Antes disso, eles só perderam mais 2. Que início de temporada excelente. Espero que eles continuem assim. É um time muito forte. É um time que tem total potencial de arrancar aí um time grande nos playoffs. De chegar numa final de NBA. Mas ainda precisamos ver, né? Eu tenho aquele receio ainda de na hora que pega um LeBron na frente. Será que vai aguentar ali os 7 jogos em cima do LeBron? Mas eu acho que é um time que tem recurso. Isso já ajuda. E você ganhar muito também é bom psicologicamente, né? Assim, eu sei que eu tô falando óbvio, mas as pessoas, às vezes, não se dão conta, né? Mas você tem a mentalidade de que você vai ganhar e que você pode ganhar e você está ganhando. Isso é muito bom pra um time. Mas agora eu acho que começam... Tudo bem, não quer dizer agora. Eles já ganharam antes. Mas agora se aproximando aí de playoffs, né? De times agora que começam pra pegar mesmo os jogos. A gente vai ver como o LeBron se comporta. E tudo bem também se perder depois 6 jogos, gente. Então, tudo certo. Só explicando por que que eu estou pontuando a questão dos playoffs. Ah, mas o Itadiesca tá bem. Tá bem, tá bem pra caramba. Mas não podemos esquecer que foram eles que tomaram uma virada de 3x1 do Denver Nuggets nos playoffs. Pode ser dali o start no Itadiesca. Agora eles começaram a jogar muito bem. E pode ser que eles não tomem esse mesmo vacilo que aconteceu nos playoffs da bolha. Eu tô na torcida. É um time bom. Você assiste a um jogão. Joga um bem, com propriedade. A bola rotaciona demais. Time bom de assistir. Não é aquele time individualista que bate a bola, bate a bola e arremessa. Não é aquele Houston Rockets do James Harden. Verdade. Temos que ser honestos. O que o James Harden está jogando bem agora no Brooklyn Nets. Era aquele jogo chato que ele fazia no Houston Rockets. Então, por isso que é o legal de assistir o Itadiesca. É um time que roda a bola. Vou falar de Boston e Denver. Boston e Denver é um jogo muito interessantezinho. Um jogo legalzinho. 112 a 99 para o nosso querido amigo Boston. O jogo foi muito bom. O jogo ficou pau a pau ali no terceiro quarto. O Denver conseguiu jogar muito bem. Mas no final abriram vantagem. Jaylen Brown estava jogando muito. O Tatum também estava jogando pra caramba. Jaylen Brown terminou com 27 pontos. E eu queria destacar que com 99 pontos do Denver, sabe quem fez quase metade dos pontos dessa partida? 43 pontos. Nicola Jokic. Ele está jogando muito. Mas eu acho que o Denver, e aí eu queria deixar aqui o meu alerta para Denver. Denver está cometendo uns vacilitos em vários jogos. Então, talvez aí tem que abrir o olho mais. Trouxeram o Campasco, que a gente já falou, que é um excelente jogador, que se encaixou muito bem. É uma boa troca ali com o Jamal Murray, quando precisa. Mas eu acho que ele está cometendo uns vacilitos. Precisa dar uma corrigida nisso aí, Denver. Esse jogo nem considero que foi um vacilito. O Boston jogou muito bem, tanto que só você vê a pontuação que foi baixa. Os dois times jogaram bem. Mas, melhor abrir o olho. E Boston, é isso aí, Boston. A gente falou semana passada, ou no último rodado, agora não me recordo, eu acho que foi o último rodado. A gente falou que o Boston precisa parar de começar. Estava tropeçando bastante, estava feinho. Começou a ganhar um jogo importante, com o em cima do Denver. Hoje, eles estão em quinto, na Conferência Leste. Precisa manter. É o que eu falei, precisa manter uma linha. Às vezes, tem uma queda ali, num back-to-back, ou num jogo ou outro. Mas precisa manter ali uma sequência. E Denver, que está em oitavo, hoje, atrás do Golden State Warriors. É, e eles perderam para o Washington também, né? O Yoquit, para mim, é o MVP da temporada. Acabou. Ah, mas aí o Guilherme também falou no vídeo. Ah, ele precisa, o time precisa estar bem, ele precisa estar entre os primeiros colocados. Ou você faz, como o Ash Brook, né? Que você é líder em estatística, né? Entre o double, e aí você ganha o MVP, ou você tem que estar com, pelo menos, o time ali entre os cinco, né? Então, acho que é isso que falta. Mas, pelo amor de Deus, gente. O Yoquit é brincadeira. Quantos pontos ele fez? 43. E Denver fez 99. Sério, não existe. Não existe. O cara está fazendo isso, não existe. É uma pena que o Denver está dando esses vacilos e não está mais para frente. Porque, desculpa, não dá para ficar atrás do The State Wars. Estou brincando. Dá sim. O The State Wars, melhor time, Bruno. Melhor time. Faz aí, então, rodada. Rapaz, é rodada. Está querendo ir para palhaçada? Aqui não é esse tipo de palhaçada. É, ser um programa sério. Será que a gente falou alguma coisa para Carlinhos já ou não? Nem precisa ter isso até agora. Agora ficou branco, Bruno. Agora me deu branco. Eu acho que eu não falei. Eu acho que eu também não. Mas segue o jogo. Vamos falar de Brooklyn Nets e Phoenix Suns. Que a gente falou aqui do James Harden. Que jogou sozinho, porque eles estavam sem Kyrie Irving. E sem Kevin Durant. Os dois machucadinhos. Mas está tudo bem. Estavam descansando. E o Nets estava perdendo de 24 pontos. Mas aí entrou o senhor James Harden. E meteu muita bola. 38 pontos. 11 assistências. E o Harris também com 22 pontos. E o bom disso, que como a gente estava falando do Utah, que o banco, né? Eles têm muito recurso, porque o banco entra também. E joga. Dessa vez, o Brooklyn Nets, o banco meteu 40 pontos. O que é excepcional. Então, quer dizer, você tem recursos e você consegue ganhar um jogo sem duas das suas principais estrelas. Com uma só, com o James Harden. Ele com 11 assistências, o que é ótimo, né? Então, ele está passando a bola. Mas ele também meteu a bola de 3 pontos que deu a vitória nos segundos finais para o Brooklyn Nets. E isso só ajuda, né? Assim, então é isso. Eles pediram tempo e o tempo está ainda a favor deles mesmo. Porque eles estão se acertando. E se eles mantiverem bem e aí defenderem, a chance de... A chance é grande. A chance é grande e aí eles chegarem em uma final. Jogão. Esse foi o jogo engana tonto, porque eu estava... Eu peguei, né? Para ficar olhando os jogos. Aí eu fui olhar. Falei, nossa, Phoenix Sands e Brooklyn. Não vi, né? Vou assistir agora. Aí eu olhei 20 pontos de vantagem para o Phoenix. Eu falei, vixe, nem vou assistir. Brooklyn já perdeu. Aí, no outro dia, eu fui ver. Eu falei, vixe, o que aconteceu aqui? O Brooklyn ganhou. Eu falei, o que aconteceu? O que o Phoenix fez? Mas temos que sempre lembrar, assim, ganharam um muito bom lugar de um time difícil, que é o Phoenix Sands. Só que está tomando muito ponto, né, Brooklyn? Precisamos ficar... Bruno, vocês vão estar curtados com a gente com esse comentário, Bruno? Não, não vão. Tipo, ganharam o jogo, parabéns. Mas, assim, está tomando muito ponto, que é o que a gente fala. Precisa melhorar a defesa. Já ajustou o principal ali, que era a questão do monopólio da bola. Aí, beleza. Esse jogo era o James Harden sozinho, ele tinha que resolver mesmo o jogo e beleza. Mas, quando está os três, isso eu já acho que está... Isso eu acho que eles já ajustaram, tanto que é só você ver o número de passes do... Número de assistências do Harden. Teve um jogo que o Harden fez 16 assistências aí. Mas, eu acho que agora só precisa consertar o ponto da defesa. E tem tempo. Eu só estou alertando que tem tempo. Se consertarem a defesa, se a defesa se organizar até os playoffs, é um time bem difícil de ser batido. Então, assim, precisa só arrumar isso. porque toma muito ponto todo jogo. E aí, eu acho que é só esse o ponto. Se ajustar nisso aí, vão ser um time extremamente forte para ser campeão, que é o que o James Harden falou, que é a nossa capa do último rodado, inclusive. Vamos fazer uma oposta, então, Bruno. Reviver os momentos de chuar raízes. Raízes. Vocês pegam o Lakers amanhã. Mas, eu acho que o Kevin Durant não vai jogar, né? Você quer fazer uma oposta quem ganha? Se bem que o Lakers também está desfalcado. Então, acaba sendo um jogo justo. Vai ser aonde? Vai ser no Stateful Center? Ah, você vai no Brooklyn, né? Então, eu vou no Lakers. Eu ia no Lakers mesmo. Mas você está indo contra você. Você não pode ir contra o seu time. Tudo bem. Essa é você ser realista. Não. Eu não sou realista no Golden State. Eu tenho muita expectativa. Tá bom. Eu acho que o Brooklyn vai ganhar. Eu acho que dá Lakers. Então, vai dar Lakers. Lebron vai deitar. O que acontece? Quem perdeu a aposta? A gente vai falar no final. Vou falar agora do quê? Vou falar do quê, Gabriela? Vou falar de clubismo agora. Go the State Warriors em Miami. Depois de uma excelente partida contra Cleveland Cavaliers. Depois dos comentários de Draymond Green, que já citamos no Membros. Já tivemos esse debate lá. Se você não sabe o que é o Membros, você pode clicar aqui embaixo e seja um membro do canal Soar. Vamos falar sobre Golden State e Miami, que foi o jogo que me fez ficar acordado até duas e meia da manhã e por isso que estou com esses olhinhos vermelhos ainda de sono. O que aconteceu? O Golden State estava perdendo, chegou a perder até de 19 pontos durante a partida. O Miami estava jogando bem, o Golden State errando bastante. Nessa partida, o Golden State estava sem Draymond Green, está sem o Wiseman, ainda que também está machucado. E aí, teve que contar com outros reforços. Nessa partida, quem apareceu bastante foi o Bazemore e o Wiggins. O Stephen Curry não foi tão eficiente, ele errou bastante bola e eu acho que o legal do Stephen Curry nessa partida é que, como ele percebeu que ele estava errando bolas importantes, ele estava mais distribuindo do que tentando chutar. Porque quando ele quer, ele vai lá, ele arremessa a hora que ele quiser e ninguém vai falar um A para ele. Mas como ele percebeu que ele não estava num dia bom, ele começou a passar bola. E aí, até os cinco minutos do último quarto, o jogo ainda estava a dez pontos de diferença, caiu um pouco, o Miami ia lá e brigava, subia um pouco essa diferença. Chegou no finalzinho, o Golden State conseguiu empatar, levou para a prorrogação. O Stephen Curry ainda teve a chance de fazer a bola ainda da vitória, não conseguiu, ele errou. Foi para a prorrogação e aí o destaque que eu queria dar na prorrogação foi os rebotes ofensivos do Golden State. Como o Bazemore e o Wiggins estavam brigando bastante ali embaixo do garrafão, conseguindo bastante. E aí, é lógico, mérito do Golden State, por favor, você tem quatro caras ali, teve um rebote que tinha três caras embaixo do garrafão e o Wiggins, e o Wiggins conseguiu pegar a bola. Então aí, temos que melhorar nessa parte, o Miami vacilando bastante nesse ponto, errando bastante o bola importante. Chegou no final, o Bazemore meteu uma de três, o Stephen Curry para variar, ele coloca aquela de três que é para dar aquele fim no jogo, né? Ele fala assim, agora eu vou meter uma de três para dar o fim no jogo que a gente vai ganhar. Ganhar a partida com propriedade, virar um jogo bem importante contra o Miami. Estão aí, Gabriela, atualmente em sétimo colocado aí na Conferência Oeste, o Golden State é aquele time que nós sabemos, né? Vai para os playoffs, já sabemos, vai para os playoffs. E é isso, vamos ficar felizes, vamos ficar felizes que vai para os playoffs. Eu quero só falar um negócio do Stephen Curry que é a mentalidade de vencedor, né? E a confiança do vencedor e é aquele negócio que errei não perde a majestade, não. E ele jogando mal e errando, você tem que deixar ele na quadra sim, porque é isso que acontece. Eu quero, não está à toa ainda na NBA em ganhando o título. Larga o homem lá. Ah, está ruim, o cara se adapta, ele entende o que o meu Bruno falou, passa a bola. Isso é uma aula. Quem é jogador de basquete que está começando tem que prestar atenção nessas coisas. Você não vai ter todos os jogos sensacionais que você quer. E quando você não tiver, você tem que analisar o que você está fazendo de bom naquele momento para ajudar a sua equipe. Ou melhor, não piorar o que já está acontecendo. Porque às vezes acontece o cara tem essa mentalidade de falar, não, eventualmente eu vou acertar. O cara fica mandando bola loucamente, não acerta e aí vem de passar a bola. E aí ele acerta na hora que tem que acertar. É isso. também o Miami tinha que ter fechado antes, né? O Miami tinha que... Porque dá essa brincha aí para o Golden State, não dá, né? É o Golden State, né? O melhor time da NBA. Eu só quero falar rapidinho do outro jogo do Utah contra o Clippers. Eles ganharam novamente. O Clippers estava sem o Kawhi e o Paul George. Faz uma baita diferença. e o jogo foi apertado até o terceiro quarto. Então assim, podia estar ganhando. Mas é o terceiro quarto, depois acabou. Depois acabou. Mas vamos falar do Golberto. O Golberto está jogando bem, 23 pontos, 20 rebotes. E você usa um outro, né? É, eu gosto dele. E o Donovan Mítia, né? Se a gente fala, fala, fala. Será que ele pode ser... Ele está ali para disputar MVP? Será que a gente entra nessa discussão? O que faz a gente olhar para o jogador e falar MVP? Além, óbvio, porque ele está. E o Tata está em primeiro lugar, ele está fazendo média de 20 pontos para mais. Ele é um cara do time, da franquia. Por que ele não pode ser MVP? Ó, vamos deixar aí. Tá bom. Nem vou entrar na discussão. Por que as pessoas... O que você acha fundamental para um MVP? Deixa aí. Eu nem vou entrar na discussão. Eu deixei essa bola para você. Eu vou citar aqui muito rápido como o Guilherme disse porque eu estou cansado de falar já do Demian Lillard nesse rodada de ele fazer game winner. Eu estou cansado já disso. Então eu vou citar aqui muito rápido porque o Portland jogou contra o Pelicans para variar. Quando precisou ali no finalzinho, ele decidiu. Fez a bola, sofreu a falta, virou o jogo 126 a 124. Pelicans teve a chance com o Lonzo Ball. O Lonzo Ball chutou uma bolinha que ele errou. E aí a bola voltou, eles conseguiram pegar o rebote, mandaram para o Brandon Ingram. Brandon Ingram errou também. Vitória do Portland. Demian Lillard terminou com 43 pontos, 16 assistências e o Zion que jogou muito bem nessa partida com 36 pontos. Cabe aí para essa discussão da Gabriela, será que nós colocaremos aí Demian Lillard também com potencial MVP? Deixa aí nessa briga aí também. Ó, está em quarto colocado, dá para entrar tranquilo nessa briga. Olá, 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 hoje espero não escutar um áudio da Carol. Ah, não, também não. Ela mandou no último? Um áudio, mandou. Ah, ela mandou um áudio, é verdade, é verdade. Mandou um áudio falando, e aí, gente, vocês não sabem como a gente sofre com a Carol, essa é a verdade. Flanice, assistiu os episódios de WandaVision? A Carol está assistindo, é com a Carol. As pessoas estão gostando, né, eu estou vendo. Nossa, que isso, eu não vou nem falar aqui para não estragar, dar spoiler nem nada, até porque é uma série recente, mas, nossa senhora, tem um, os dois últimos episódios aí. É de quantos minutos? É 30 minutos que eles colocam, mas é uns 8 minutos de crédito, então, dá uns 20 e poucos minutos o episódio. Também tem crédito a dar com pau, né, pensa que é Marvel, né, gente que trabalhou naquilo ali é o que não falta. Ah, entendi o crédito, eu achei que era tipo os créditos graves que tinham na Marvel, sabe? Não, não, os créditos finais de gente, mesmo que trabalha na Marvel. Eu acho que é o mínimo a ser boa a série, que nem você está falando, o tanto de dinheiro, de pessoas que você pode contratar e de recursos que você tem, é o mínimo vocês estão achando bom, tipo, nossa, tá da horinha. eu gostei desse primeiro episódio, eu achei o primeiro episódio bom, é que o pessoal já esperava que o primeiro episódio ia ser já uma puta trama da hora, com certeza, como a Marvel faz, deve ter, tudo deve desconectar, né, tudo faz uma conexão depois, se você não assistiu, na própria série, tem várias referências de toda a história da Marvel, né, então, se você já assistiu, é lógico, você nunca assistiu os filmes, não muda muita coisa, real, não muda muita coisa, agora, se você assistiu todo o restante, tem uma história, acho que só muda um fator, só que, eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas só muda um fator, mas também nem é tão relevante, assim, com a história. Mas eu acho que é muito, é muita confiança, né, que todo mundo assistiu, né, tipo, por exemplo, a gente, a gente, a gente até fala, nossa, peraí, a gente faz assim, um filme, sei lá, sei lá, um, dois e três, sei lá, o Poder do Chapão, dois, três, você tem que supor que, quem está no dois, não assistiu um, né, então você tem que, não te dar um, lives não precisam, né, tipo, todo mundo assistiu, assistiu já era, assistiu já era. O que ninguém assistiu a Marvel, né, assistiu já era. É que são várias conexõezinhas, então assim, se você assistiu tudo, você vê várias conexões, pequenas. Mas o principal, se você assistiu a era do Ultron, e assistiu os dois finais, os Vingadores, os dois últimos Vingadores, você já sabe tudo, porque a era do Ultron, conta a história da Wanda, aí você sabe quem ela é, e os outros dois contam, é, qual foi o desfecho final, né, de tudo, que começa a partir dali, né, em teoria, a série começa a partir dali. Olha, falamos bastante, a Carolina gostou, gastamos mais uns 3, 4 minutos, falando de Marvel. Tava gostando aqui. Beijo, até o próximo programa.